Fala meu jovem, fala minha jovem, eu sou Glaudimar Pedrosa, policial civil há 10 anos e no vídeo de hoje eu vou revelar quanto ganha um policial civil do Rio de Janeiro em 2024. Se você quer seguir carreira na Polícia Civil ou apenas tem curiosidade sobre os ganhos, fica comigo até o final desse vídeo que tem muita informação aqui. Vamos direto ao assunto então. A remuneração de um policial civil é composta por vários elementos e entender cada um deles é fundamental para quem deseja ingressar na carreira ou apenas acompanhar as atualizações dos ganhos. Antes de mergulhar nos números, eu tenho uma pergunta para você. Você já sabia que no Rio de Janeiro o inspetor, o oficial de cartório e o investigador, na prática, desempenham a mesma função? A única coisa que muda é a remuneração deles. O investigador ganha um pouco menos, que eu vou mostrar para você. Aí tem mais. Ao longo desse vídeo aqui eu vou compartilhar dicas essenciais para quem deseja começar a sua preparação para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro ou algum outro concurso das carreiras policiais. E vou falar também da evolução dos ganhos de um inspetor de Polícia Civil nos últimos 10 anos. Você não vai querer perder esse vídeo, não. E agora eu vou te mostrar um contra-cheque atualizadíssimo de um inspetor de Polícia Civil que foi aprovado no último concurso e começou a trabalhar muito recentemente. Então eu já queria agradecer aí aos colegas que me enviaram os contra-cheques. Os números que eu vou te mostrar aqui são números que estão no contra-cheque. É atualizadíssimo. Na internet, muitas das vezes, você vê informações desatualizadas. Aqui no meu canal é o que tem de mais atualizado com relação à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então eu já queria agradecer aos colegas aí, o inspetor Rony e a investigadora Bárbara. Muito obrigado aí, meus jovens. Bora para a minha tela então. Eu tenho na minha tela aqui agora um contra-cheque que eu vou revelar. E para revelar esse contra-cheque aqui, eu vou começar mostrando o vencimento inicial de um inspetor de Polícia Civil de sexta classe. É o cargo que eu faço parte. E a sexta classe é a classe de entrada. É quando você ingressa na Polícia Civil do Rio de Janeiro, no cargo de inspetor, a primeira classe que você chega é a sexta classe. Depois você vai subindo na carreira e aí o número vai diminuindo. Então depois você vai para a quinta, quarta, terceira, segunda e depois para a classe inicial que leva o nome de comissário. Vou mostrar na minha tela aqui. E uma outra curiosidade também antes de eu mostrar aqui é que o cargo de oficial de cartório de sexta classe também segue a mesma carreira. Remuneração, plano de carreira, tudo igual. Agora, esse vencimento inicial aqui do inspetor e do oficial de cartório é de R$ 2.028,92. Esse número aqui, esse valor aqui, ele é importante para calcular praticamente todos os outros valores que serão somados aí e que formarão a remuneração total do policial. Agora, essa tabela aqui é que você tem que entender. Essa é a tabela com todos os vencimentos iniciais, tanto dos inspetores e oficiais de cartório, que começam aqui na sexta classe. Deixa eu marcar aqui para você ver mais fácil. Cadê? É um apontador aqui. Sexta classe, daqui para cima, são inspetores e oficiais de cartório. E aqui embaixo, composto por três classes, é o de investigador policial. Então, o inspetor e oficial de cartório começa aqui. Lembrando que aqui eu mostrei a evolução dos anos aqui dos vencimentos. E aqui eu mostrei o último aqui, que é de 2024 também. Podem observar que 2023, 2024 permaneceu com o mesmo vencimento. Então, começa aqui, R$ 2.028,93. Está vendo que é o mesmo número que está aqui, certo? Depois eu vou mostrar também o do investigador, que vai começar aqui em R$ 1.846,85. Agora, mostrando o contra-cheque inteiro, sem enrolação. O inspetor de polícia e oficial de cartório tem esse vencimento de 2028, como eu já mostrei. Esses dois valores aqui são fixos. Auxílio alimentação e auxílio transporte são valores fixos. Eles não se alteram no decorrer da carreira do policial. Então, sempre R$ 264 de alimentação, auxílio alimentação, melhor dizendo, e R$ 100 de auxílio transporte. Tanto quem está entrando agora, quanto quem já tem 20 anos de polícia, recebe a mesma coisa. Nós estamos na briga para poder tentar aumentar esses dois, porém, até agora, nada. Agora, olha só. Gratificação de atividade perigosa. Esse valor aqui é calculado com base no vencimento. Como que é feito o cálculo? Pega o valor do vencimento e multiplica por 230% ou 2,3. E você vai obter exatamente esse valor aqui. Já o GHP, que é a gratificação de habilitação profissional, todo policial começa com 90%. E você recebe ele em função também do vencimento. Então, 90% do vencimento, o resultado é colocado aqui. O GHP você consegue aumentar também de forma independente. Começa com 90%, depois vai para 95% e o máximo para o inspetor e oficial de cartório é de 100% de GHP. Esse valor foi aumentado há uns tempos atrás, agora, em 2022, se não me falha a memória, que ele era bem menor. Então, foi um reajuste bem considerável para a categoria. Agora, como que você consegue aumentar esse valor aqui? No primeiro ano, você já consegue majorar para 95% e entre o primeiro, finalzinho do primeiro ano de trabalho seu e o segundo ano também você consegue aumentar para o aumento total, que é de 100%. Você consegue aumentar com cursos internos para aumentar esse valor. É bem tranquilo para fazer os cursos aí. O primeiro que você tem que fazer é um curso de 40 horas, depois um curso de 80 horas. Tem aqui do outro lado aqui os descontos que você tem. Esse aqui é o desconto de previdência e embaixo aqui o desconto de imposto de renda inicial. É aqui, remuneração total do inspetor e oficial de cartório, R$ 8.885,47. O valor líquido que um inspetor ganha no início de carreira, R$ 6.647,79. Agora, o investigador de polícia começa na terceira classe. Eu mostrei aqui, eu vou voltar para você ver. O investigador policial começa aqui nessa base. Lembrando que só vale a última aqui para a gente, que é 2024. As anteriores, eu mostrei somente para ter uma base. Então, o investigador começou aqui e depois ele vai subindo até a terceira classe, que é o máximo da carreira do investigador. Não tem como de investigador subir aqui e ir pulando aqui. Aqui é um outro concurso. O que a gente tem nesse momento agora? Nesse momento, possivelmente, nós teremos a unificação desses dois cargos aqui, inspetor e oficial de cartório. E no futuro, possivelmente, teremos a unificação também do investigador. Porém, nesse momento agora, o investigador não será unificado e ele recebe um pouco menos também. Quanto que é esse um pouco menos? Olha só. Aqui eu já tinha explicado tudo, então também serve para o investigador. A única coisa que muda é o vencimento inicial e aí automaticamente altera a gratificação de atividade perigosa e a sua GHP, alterando automaticamente também a remuneração total e o total líquido que o investigador recebe. Então, esse aqui é o líquido do investigador. R$ 6.096,32 da turma atual agora. Entrando na polícia civil hoje ou no ano que vem, caso não seja alterado nenhum valor aqui, esse aqui é o que o investigador recebe no início de carreira. E o inspetor ou oficial de cartório é esse valor aqui. Agora, imagina você aí que ainda não é policial civil conseguir alcançar esses patamares de remunerações aqui sendo um policial. Não seria incrível? Se você está interessado em dar o primeiro passo, eu te convido a assistir o vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima e no final do vídeo, iniciando a sua preparação nos estudos, tanto da polícia civil quanto das carreiras policiais. Mas não para por aqui não, tá? A polícia civil oferece um plano de carreira e você pode chegar a um ganho muito maior chegando ao nível de comissário, que é o topo da carreira, tanto do inspetor quanto do oficial de cartório. Ou então você pode também chegar a investigador de primeira classe. Vou te mostrar aqui agora quanto ganha aproximadamente no topo da carreira desses dois cargos. E olha só, na minha tela aqui está aqui um contra-cheque aproximado de um comissário de polícia civil. Eu coloquei aqui o vencimento máximo, que é o vencimento da primeira classe de inspetor e oficial de cartório, que leva esse nome aqui, comissário de polícia civil, e os outros valores. Lembrando aqui, ó, alimentação e transporte permanece o mesmo. A gente teve um adicional aqui de triênio. A tabela de triênio aqui, ela faz uma diferença muito grande na remuneração do policial. Lembrando que o triênio, ele está extinto no estado do Rio de Janeiro, valendo apenas para a última turma do último concurso. Então, quem fez o último concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro de 2021, ainda tem direito ao triênio, mesmo que entre ainda na Polícia Civil. Então, até o último aprovado nesse concurso, que conseguir entrar por meio desse concurso, terá direito ao triênio. Então, se ele trouxer tempo de serviço de fora, ou na medida com que ele for passando o tempo dentro da Polícia Civil, a cada três anos, ele começa a receber um adicional chamado de triênio. Os primeiros três anos, ele recebe 10%. Depois, a cada mais três anos, ele vai acrescentando 5% até chegar ao máximo de 60%. Quando você vê aqui, olha só a diferença que faz, hein? R$ 5.665,41. É o vencimento, é o valor de triênio que um comissário de Polícia Civil recebe. Depois, você tem a gratificação de atividade perigosa, que essa aqui é a máxima. Depois, você tem a GHP de 100%, que é o máximo. E aqui são valores aproximados, que eu cheguei nesse cálculo aqui, mas está aproximado. Rio Previdência desconta até um pouquinho mais aqui também, porque ele vai incidir aqui no máximo. A galera que chegou a comissário aqui mais desconta mais. O pessoal da turma nova agora de 2021 vai bater um pouco mais do que isso aqui, porém não vai passar, porque como eu mostrei num vídeo recente agora, a previdência dessa turma nova aí não tem paridade e não tem integralidade. Então aqui, remuneração total aproximada, R$ 18.000. Valor líquido aproximado, mais de R$ 13.000 do comissário de Polícia Civil. E para o investigador de primeira classe, topo da carreira, aproximadamente R$ 13.000. E líquidos, aproximadamente R$ 9.751. Lembrando que ao longo do tempo aqui, possivelmente, nós vamos ver algumas mudanças na Polícia Civil e a junção dessas classes aqui, desses cargos que eu estou mostrando aqui. E um outro detalhe aqui que já começou, por exemplo, é que no cargo de investigador, há pouco tempo exigia-se ensino médio. Porém, agora isso já foi alterado. A exigência para esse cargo de investigador será de ensino superior, porém, eu não acredito em um novo concurso para investigador, porque até lá, possivelmente, esse cargo já terá sido unificado com inspetor e com oficial de cartório. Não faz sentido três cargos de ensino superior em que um faz a mesma coisa que o outro e ele acaba ganhando menos. Então, mais do que justo, a unificação dos três cargos em um único cargo. Ah, mas se você quiser entender como é a evolução dos ganhos de um inspetor de Polícia Civil ou de um oficial de cartório, ao longo de dez anos, eu fiz um vídeo mostrando a evolução dos meus ganhos nesses últimos dez anos. Então, eu vou deixar o card também aqui em cima, no final do vídeo e na descrição desse vídeo aqui. Todos os vídeos que eu comentei nesse vídeo aqui, que eu estou dando sugestão, eles ficarão na descrição desse vídeo aqui. Então, às vezes, não vai caber tudo no card, não vai caber tudo na tela final, vai estar na descrição. Então, confere a descrição desse vídeo aqui, que terão os links aí para todos os vídeos que eu estou indicando para você. Agora, tem algumas dúvidas que o pessoal sempre tem quando eu gravo vídeo falando sobre a Polícia Civil ou sobre alguma curiosidade ou sobre os ganhos, enfim. Eu vou responder agora algumas das principais dúvidas que pode ser que você, que esteja aqui no meu canal pela primeira vez, também possa ter. Vamos lá. Melódio Mar, existe idade máxima para entrar na Polícia Civil? Não, não existe uma idade máxima para entrar na Polícia Civil. A única coisa que a gente tem é a idade de aposentadoria compulsória, que é de 75 anos. Então, tecnicamente, o limite seria de 75 anos. Esse é o limite aí para você se aposentar compulsoriamente na Polícia Civil. Melódio Mar, quais são os requisitos básicos de escolaridade para se tornar um policial civil? O requisito básico para se tornar um policial civil atualmente é uma tendência no Brasil, é de ensino superior, normalmente em qualquer área, salvo alguns cargos específicos. E quais são esses cargos específicos? Delegado e perito criminal. O delegado sempre vai exigir graduação em Direito e o perito vai depender muito da área. Você tem perito de Informática, que vai depender aí de um diploma da área de Tecnologia, aí você tem outras perícias, então cada área da perícia vai exigir um diploma específico. Mas outros cargos de inspetor, de agente, de escrivão, ou de um cargo que será unificado aí muito em breve no futuro, exige ensino superior em qualquer área. E esses cargos que exigem ensino superior em qualquer área, cargo investigativo de Polícia Civil, todos eles, até o momento, eles aceitam bacharel ou tecnólogo ou licenciatura. Claudio, a Polícia Civil tem algum auxílio saúde, auxílio moradia, paga plano de saúde? Tem alguma coisa a mais? Não, não tem. A única coisa que tem a mais é uma gratificação para quem atinge algumas metas no estado do Rio de Janeiro, que eu nunca falei em vídeo nenhum, a não ser no vídeo que eu falei, que eu indiquei aqui, da minha evolução dos ganhos. E por incrível que pareça, aquele adicional que eu recebi foi bem considerável. Teve ano aí que eu recebi, teve mês aí, três vezes mais do que eu ganho por conta desses valores. Então acho que vale a pena assistir esse vídeo aí da minha evolução dos ganhos, porque eu mostro lá ganhos que eu acabei não mostrando nesses vídeos de quanto ganha um policial civil, porque é um valor que é meio que sazonal. Dependendo da área que o policial atua, ele recebe, dependendo da lotação dele, ele não vai receber, então pode variar conforme a região. Por isso que eu acabei não colocando nesses vídeos que eu gravo anualmente sobre remuneração, mas vale a pena ver o vídeo sobre a evolução, porque esse valor é bem considerável. Lógico, mas tem hora extra na Polícia Civil do Rio? Tem, tem hora extra na Polícia Civil do Rio, já tem vídeo que eu falo completo aqui sobre a hora extra, chamado de RAIS aí, Regime Adicional de Serviço. Dá para ganhar mais ou menos até uns R$3.500,00, sendo inspetor ou oficial de cartório. Então vou deixar também o link sobre esse vídeo na descrição. Agora, se de tudo que eu falei aqui te ajudou a decidir a trilhar esse caminho, não deixe para depois, comece agora a sua preparação. Se você ainda não tem uma graduação, eu vou deixar uma sugestão aqui com uma parceria, inclusive, que eu fiz, que eu tenho cupom de desconto, com a GRAM Faculdade. Vou deixar o link de um vídeo que eu gravei explicando tudo sobre a GRAM Faculdade na descrição aqui do vídeo. E outra sugestão que eu tenho também é sobre a assinatura ilimitada do GRAM Cursos, material completo com questões, videoaulas, material em PDF, professores especializados. Com esse material, você certamente estará à frente aí da sua concorrência. Esse vídeo exclusivo mostrando a assinatura ilimitada do GRAM Cursos, eu vou deixar no final aqui desse vídeo para você assistir. Vale a pena para dar início à sua preparação com o pé direito. Lembre-se, hein? Investir na sua preparação é investir no seu futuro. Se você fizer a sua parte, você pode ser um próximo colega aqui da Polícia Civil. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas sobre a remuneração de um policial civil do Rio de Janeiro agora, em 2024, e motivado você a dar o próximo passo rumo à sua carreira. Se você ainda não curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aí. Deu bastante trabalho esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, é o seu primeiro vídeo aqui no canal, inscreva-se aqui no canal para não perder as atualizações sobre concursos futuros, dicas de materiais e informações sobre concursos das carreiras policiais. E se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe com um amigo que possa também se interessar por essa informação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Forte abraço, até a próxima e valeu!